Brasil coloca na roda o time americano 3 para o Brasil, 0 para os Estados Unidos a mar... Maravilha, agora, 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 agora... O de gênio! O de gênio! Não há palavras para descrever o gol de Marta! Não há palavras! Está lá dentro! Brasil, finalista do campeonato mundial da China invicto! Marta, um fenômeno mundial! Um fenômeno mundial!